é mas é porque eu consigo matar uma configuração melhor que essa daí com dois mil que quer dizer que as pessoas não valem dois mil vale dois mil tá barato para essa configuração falei que sim o que que não faz sentido nesse pc essas memória que esse cara pois porque ele tá com pente de oito e onde quatro e não vai fazer da última nunca para jogar já até assim com dois mil dá certo caralho mané já até assim que eu jogo nesse pc meu aqui gente vocês sabem que já até assim como é da nova geração né e até a 5 foi feito para tipo para rodar numa 750 ti fazer vocês quer montar uns pessoas só quero jogar já até assim tipo mano e o pc ó o antigo pc para você meu que eu tô vendendo por 1.400 com monitor roda GTA 5 colocando qualquer placa de vídeo nele roda GTA 5 já tô vendendo ele por 1.400 com monitor tá ligado quando você é nóia que vocês tem de achar que ia ter assim que precisa ser overpower para rodar a não ser que você queira ser o Coringa aí do rp a toda para jogar no no talo do talo mas só para você jogar o joguinho ali com gráfico aceitável para ser disso tudo não não meu Deus valeu piscina tweet hoje ó tamo junto aí e vamos aí mas eu vou só ganhar esse onde aqui galera ué caralho era 2x1 e aí e aí e aí e aí e aí eu falei que é com mano cripto cara eu tá com tesão nesse moleque caralho já falei cara mano se eu já ganha só cara cara não tem nenhum cripto na sala meu Deus qual é mas tô vendendo um microfone de mesa com tripé braço articulado condensador oitenta real para tu já que é meu inscrito aí oitentinha para tu mas né te envio já amanhã foi o pagamento hoje tinha amanhã aí via hoje eu não dá mano tem que fazer live aqui é isso cara qual é pergunta para eu lembrei uma 7 dané a fit aí mano E aí E aí E aí a hora e 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 a hora escolhi a conta que eu vou jogar e os donos das quantas porra só o cuia caatinga é que eu faço o que o rei não vai dar não E aí 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 e manda o PC para mim velho só para mim testar e manda teu PC aí para nós só para mim fazer um teste aqui com ele o caralho mané o hitbox o jogo tá em dia filho e ele continua no shift present 5 5600 x já vale minha casa 3070 3060 ti a horas com as elites 16 giga rana tá só só aí já compra minha casa tá não não quero falar com você mais não mas tu é dias humilde e tá compensando voltar a jogar mas né cinquentinha no pixel eu falo viado cinquentinha no pixel eu te falo se vale a pena ou não E aí o caça de três é boa não viado eu tô jogando com ela aqui porque eu sou idiota mesmo eu tô fazer um conteúdo aqui para não quero para conta não viado mas assim eu tô jogando com ela aqui para jogar mesmo tudo pelo meme sei lá velho mas se ela é boa eu tô jogando com ela tá brincando com você tá cara 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 não é possível olha o que a gente quando você vai pra jogar mesmo em toda uma vez mais é um bem que eu vou educar vocês agora adiante da puta janela janela ganha essa merda, ganha essa merda vai meu Alpi é só cravar meu, isso tá, acerta o pé do cara caralho, o cara mira nessa merda dessa grade mira na grade cara, pelo amor de Deus escuta aqui ó eu sou energia aqui, tô te mandando energia irmão, só mira a grade lá irmão mira a grade, você tá de Alpi vai, acerta o tiro boa, cara, mira de novo caralho, ninguém vai fundo B, meu lindo ninguém vai fundo B, meu lindo ae, time bom, meu time é bom é isso valeu por seguir na Twitch, Igor procurando o ZP mais barato que a Z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição sabe como mudar o e-mail da conta sem saber a senha do outro e-mail o cara quer hackear o amigo dele e veio perguntar pra mim cara, olha essa olha, vê se o cara não é cara de pau velho por prioridade aqui ó a conta é minha, tá pãozinho mas eu quero mudar o e-mail dela mas a conta é minha pãozinho eu só quero mudar o e-mail dela você sabe me informar aí como é que faz isso sem ter a senha do e-mail não, mas a conta é minha eu só tenho essa dúvida só irmão, mas a conta é minha confia não é é cara, se não for eu não é ninguém pra entrar Jesus porra ah, você não me bagou não primo ah, meu deus do e-mail ah, meu deus do e-mail caralho, cara não é possível, cara não é possível, mano tu quer conteúdo filha da puta tu sabe que sou eu, né seu pau no cu do cara enfia no seu rabo essa tua merda aí ó essa porra dessa tua arma com a tua bang porra, puta que pariu velho porra, já já não tão indo na frente aí eu vou e me bango, irmão porra bacana bacana, ai, cara mora, essa aqui que cê p*** essa aqui eu já perdi já vai a mera quero nem ganhar essa aqui, mano essa m4 é bonita demais não brinca comigo, velho não brinca comigo assim, não como é que esse cara meu deus do céu meu time tá avançado como é que esse cara tá aqui, cara puta que pariu, viado eu tô no elo da madeira 1, cara não é possível, velho olha a tela do Gleison Net o Gleison Net queria me dropar arma, cara o Gleison Net olha a tela do Gleison Net galerinha ah, velho moral, velho vou fazer só elo job do diamante pra cima vai ser meu novo requisito cara a partir de hoje se eu não ficar calvo hoje é porque eu sou realmente imune a calvície não tem como aí eu persegui na Twitch Mystic caralho filho cara, acho que que era blowing essa tá merda meio galerinha meio galerinha meio galerinha e aí vai hitbox bugado ainda pra ajudar por que 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 tá vindo meu Deus do céu gente olha o mini mapa cara meu Deus do céu meu Deus do céu vou chorar cara 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 eu só vou marotar aqui não tem o que fazer não vou esperar o time adivinhar que é ah, velho talvez eu ache que sei lá Deus toque no coração informe eles que ah, que eles não vai vir por noção pelo menos agora eles vem pela C4 eu só vou até o mito a partir do mito eu tenho um amigo meu que faz top 100 ele cobra 1 real por ponto acho que eu pequei muito em outra vida velho tô pagando o preço jogando pra série é certo você vai passar aí toda hora opa matou 2 já fez a boa pra nós agora faz o seguinte primo valoriza isso meu lindo isso agora sim dá pra jogar chicletinha irmão se o cara quiser virar eles viram isso fica aí fica aí só fica aí bonitinho você vai fazer mais nada você já fez um round de japonais bom mas o bom que você tá dando cover divino né puta que pariu puta que pariu isso vai vamos cruzar a mirinha cruzar o cara esse cara vai dar volta a mapa tá fudido cara conseguiu morrer cara tá nem telão na live né tá nem telão na live não tem raiz 10 horas de live fora manda o 100 aí filho tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma